Canal Brega Exclusivo Salva-se Eu trago os tragos, só a buceta por cima do meu caralho Cabe um pancadão, foguete da NASA Ela encostou na banca fumando um baseado Ofereceu pra mim, perguntou se eu tava o estrago Ofereceu pra mim, perguntou se eu tava o estrago Eu trago, eu trago, eu trago, eu trago Trago os tragos, só a buceta por cima do meu caralho Já que tu entrou na brisa, já que tu entrou na onda Fica de quatro e toma, fica de quatro e toma Fica de quatro e toma, 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 toma Fica de quatro e toma, fica de quatro e toma Eu trago, eu trago, eu trago, eu trago Trago os tragos, só a buceta por cima do meu caralho Trago os tragos, só a buceta por cima do meu caralho Trabio pancadão, foguete da NASA Eu trago, eu trago, eu trago, eu trago Trago essa buzinha por cima do meu caralho